Romero Multimarca, centenas e centenas de veículos com preços especiais revisados e com um ano de garantia, Valir. Para todos os bolsos, para todos os gostos, você vai encontrar veículos aqui na Romero Multimarca. Qualquer exemplo de preço. É um aparato de 1.64 portas, 2.000, direção hidráulica, vidro elétrico, mais trava elétrica, por apenas 20.500 reais e dezenas e dezenas de veículos nessa faixa de preço. Noutra faixa de preço, você tem Palio. É um Palio DX99 com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, mais rota de liga leve, por apenas 13.500 reais. E muitos outros carros nessa faixa de preço, a medida do oratório. 3656 no Parque São Lucas, o telefone 6911 6777. Romero Multimarcas, vem.